Olá, o Plano Aberto de hoje começa falando sobre cinema. Começa nesta quinta-feira o evento que trata o cinema como patrimônio. O Cineop 2016 chega à sua 11ª edição, tratando da relação entre o cinema, a TV e a educação. Na programação, que é toda de graça, serão exibidos 91 filmes em pré-estreia e diversas atividades culturais vão tomar conta de Ouro Preto. E quem vai falar sobre esse festival de cinema que já se tornou tradição aqui na cidade é Raquel Alack, que é coordenadora-geral do Cineop. Raquel, muito obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço. Raquel, o eixo temático do Cineop este ano é cinema, TV e educação. Qual a relação entre esses três que o Cineop quer trazer? Então, o evento estrutura sua programação em três temáticas, preservação, história e educação. E buscando a interseção nessas três temáticas, a gente escolheu como eixo cinema, TV e educação para a gente pensar na temática preservação sobre os arquivos de televisão. É como ter acesso a esses arquivos, como que as TVs, tanto comerciais como não comerciais, estão fazendo a guarda desse material que é produzido, desse conteúdo que é produzido. Na educação, a gente já vai fazer um diálogo pensando como que o cinema pode ir para as escolas, discutindo inclusive a Lei 13.006, que vai tornar obrigatória a exibição de conteúdo audiovisual na educação básica. E a gente tem também a questão da história, que é uma situação muito importante a gente pensar o momento atual hoje do cinema. A partir da década, nesse caso, escolhemos enfocar o final da ditadura até a nova Constituição, em 1988, como que o cinema retrata esse período e como que a gente pode trazer isso para os dias atuais para a gente fazer uma reflexão profunda dessa trajetória da política brasileira. Sim, esse ano o Cineop homenageia dois cineastas, que é o Eduardo Coutinho e o Francisco Sérgio Moreira. Qual a importância deles para a história do cinema brasileiro, Raquel? Então, as duas escolhas se dão muito dialogando com a temática cinema e TV. Todos os dois começam a sua profissão na televisão e depois vai para o cinema. E a gente quer entender um pouco esse recorte desse início da carreira, nos anos 70 e 80 principalmente. Coutinho começa fazendo Globo Repórter, jornalista, torna um grande documentarista, deixou um legado muito importante na sua trajetória com diversos filmes. E principalmente o Cabra Marcado para Morrer, que é um filme emblemático do cinema e desse período histórico que vai ser abordado. Ele é o ponto de interseção entre o golpe de 64 e a reabertura da democracia. Então, porque ele começa a filmar, para por forças policiais e retoma o projeto 17 anos depois. E o Chico Moreira, dialogando com a temática preservação, ele faleceu em janeiro desse ano e deixou um grande legado ainda de filmes que foram restaurados, mas infelizmente não teve tempo de criar uma nova escola de profissionais para dar continuidade ao seu trabalho. Como a Cineop fala dessa coisa alarmante de tantos filmes que nós já perdemos, da falta de políticas públicas para resgatar essa memória do audiovisual, essa homenagem ao Chico vem trazer um pouco esse diálogo, trazer esse assunto um pouco à tona. Sim, Raquel. Em todas as suas edições, o Cineop busca chamar a atenção para a preservação do cinema e do audiovisual. O que você avançou nessa área? O que precisa avançar ainda? Olha, ano passado a gente comemorou 10 anos, editamos inclusive um livro sobre essas transformações nesses 10 anos. Eu acho que muita coisa avançou. A gente presenciou aqui nas edições anuais a criação de uma entidade de classe representativa do setor. Eu acho que foi o primeiro passo para o setor se organizar. Anualmente a gente promove o Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Brasileiros. São mais de 70 profissionais participando e com o propósito de construir esse Plano Nacional de Preservação, que nessa edição a gente espera acontecer um fato histórico, que é a apresentação ao final do evento desse Plano Nacional, que vai reunir no documento oficial para ser entregue aos órgãos oficiais, tanto o Ministério da Cultura, como o da Ciência e Tecnologia, assim como as prefeituras, os governos estaduais, do que o setor está dizendo que é importante fazer para a preservação audiovisual. Então a Cineop é um grande fórum de discussões, de encaminhamento, de diretrizes, e a cada edição a gente vê um amadurecimento muito forte do setor, do diálogo, principalmente agora com a educação, quando passamos a inserir a educação nesse diálogo, um intercâmbio com convidados e experiências internacionais. Nessa edição são três convidados internacionais que vão estar dizendo, mas não só sobre a preservação, que eu acho que essa consciência todos nós já temos, eu acho que isso avançou nesse sentido. Mas também como ter acesso a esses acervos, como ampliar a questão da pesquisa, como a gente usar imagens de arquivo para produzir novas obras, de arte, de filme, enfim. Eu acho que esse avanço foi muito importante nesse sentido, de ter um evento dedicado, único no Brasil, a tratar dessas questões, a tirar a preservação, deixando de ser um patinho feio e colocando ela dentro da cadeia produtiva do audiovisual. Sim, esse documento é direcionado aos órgãos públicos, é um direcionamento do que é preciso fazer. Exatamente, porque todo o segmento, por exemplo, a gente tem a ANSIN, a Agência Nacional de Cinema, que é a Agência Regulatória do Cinema, todos os órgãos e entidades de classe, a preservação nunca é contemplada. Então esse plano nacional que foi construindo a cada edição, encontros, debates, ele ganha agora esse corpo, esse formato, ele está já na redação final para ser votado em assembleia aqui durante o evento. Sim. Isso é encaminhado exatamente para dar diretriz de como a preservação audiovisual, ela tem que ser considerada para tornar, é um documento para tornar um instrumento de política pública oficial. Sim, vocês esperam um retorno já positivo para a próxima edição do Cineop. Exatamente, espero que esse plano já esteja em vigor. Ok, Raquel. O Cineop também busca estabelecer uma relação muito próxima com a comunidade, né? Quais foram as ações pensadas nesse sentido, esse ano? Então, Ouro Preto é sempre um desafio, porque a gente trabalha uma comunidade que tem vários distritos, bairros, que as pessoas têm dificuldade, inclusive, de deslocamento. E a gente sempre pensou que, além da programação que a gente faz no festival, ações como o Cineop nos bairros, que acabou de ser realizado nesse fim de semana em três comunidades, Cachoeira do Campo, Morro São Sebastião, Alto das Dores. A gente vai fazer também uma programação voltada para os alunos das escolas públicas. São mais de três alunos que vão participar do Cine Expressão. E aí a gente está toda nessa logística, porque nós vamos buscar na escola, na zona rural. E uma novidade dessa edição em diálogo com a comunidade é a Mostra Valores. Nós vamos produzir um filme, que já começou ontem e vai até o final do evento, sobre a feira de artesanato. Então, elegemos sempre um projeto, uma ação, uma personalidade. E a gente achou que o artesão, a pedra sabão como um produto bruto, que torna uma arte. A feira, que quem não chega em Ouro Preto não vai à feira de pedra sabão. E a gente mostrar um pouco esse lado artístico de valorizar as pessoas que fazem esse artesanato. Então, é um curta-metragem que vai ser exibido no encerramento do evento. Então, são três diálogos muito direcionados, muito próximos, que a gente insere a comunidade dentro do evento, sem falar em oficinas dedicadas, exclusivamente, para alunos da UFOP, a melhoria do cinema, a possibilidade de todo mundo ter acesso gratuito, democrático, toda programação é gratuita, e de ser um evento que reúne o cinema e várias outras manifestações da arte para atender todo tipo de público, toda a faixa etária. Sim, Raquel, além dos filmes, o que você destacaria na programação? Olha, a gente vai ter um filme que é super bacana, que foi feito em Ouro Preto, que é Filhos de Bar. Todo mundo fica atento, porque é um filme que foi produzido e é a primeira exibição para a estreia inédita nesse sábado, às 20h30, na Praça Tiradentes. Tem um cortejo da arte, no sábado, que vai descer, vai se concentrar ali na Praça Tiradentes, rumo ao Cine Vila Rica, com uma grande quadrilha, Feijão Queimado, com o grupo Bloco Zé Pereira. Então, vai ser uma grande manifestação também de integração com os turistas, com a comunidade. Tem os shows noturnos que acontecem após a última sessão, que vão ter várias bandas de Ouro Preto participando, que é no centro de convenções. E a Cine Op é um fórum de debates. Então, assim, eu destacaria, para quem quiser aprofundar nas discussões, ter contato com os realizadores, cineastas, produtores, atores, pesquisadores, participarem dos debates que acontecem no centro de convenções, nos dois auditórios durante o dia. A programação está espalhada por toda a cidade, né? Eu queria que você fizesse, então, Raquel, um convite para o nosso público para participar. E ela é toda gratuita, né? Toda gratuita. Vou fazer um convite hoje, em especial, para abertura, às 20h30, lá no Cine Vila Rica. Nós vamos montar um programa de TV ao vivo. E queria que a plateia tivesse bastante aí para participar, que nós vamos remeter aos anos 80, aproveitando esse período histórico que nós vamos fazer e recordar um pouco como que é um programa de TV que era feito nessa época. E nessa ocasião, nós vamos prestar homenagens ao Coutinho e ao Chico Moreiro e abrir com a exibição do filme Cabra Marcado para Morrer. E na madrugada, o show no centro de convenções com o DJ Rafael no som e a banda aqui de Ouro Preto, Calanga. É, a programação está bem bacana mesmo, tudo de graça. A programação segue até a segunda, dia 27, né? Ok, Raquel, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. E a programação completa do Festival de Cinema de Ouro Preto está na página cineop.com.br. Música 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 Obrigado.